Como duplicar o número de fãs no Facebook oficial do Pantanal Shop? Relacionamentos sempre são assuntos bastante comentados no Facebook. Então, a Gênios percebeu que o Dia dos Namorados poderia ser uma grande oportunidade de aumentar o número de curtidas e assim a visibilidade da fanpage do Pantanal Shop. Então, olhamos para inúmeros relacionamentos e constatamos além de amor, todo casal tem um apelido. Ele me chama de amor. Eu chamo ele de chuchuzinho. Ela me chama de amor. Eu chamo ela de vida. Além de serem conectados pelo coração, a Gênios propôs que a partir deste Dia dos Namorados também fossem conectados por dois iPads. Como? Através de uma ação digital no Facebook, onde casais colocariam seus apelidos e divulgariam na sua rede de amigos. Os apelidos mais votados ganhariam dois iPads, um para cada namorado. Com isso, cada casal faria sua própria campanha, pedindo votos e mais votos. E para votar, era preciso curtir a fanpage do Pantanal Shop. A campanha foi ativada na TV, além de posts diários. Os resultados foram impressionantes. Em 15 dias, 575 casais contaram os seus apelidos. 10.340 pessoas comentaram sobre o assunto. O número de fãs saltou de 12.302 para 30.772. 18.470 novas pessoas que, a partir de agora, acompanham o dia a dia do Pantanal Shop. É, realmente, o amor conecta as pessoas.